Por que animatronics matam no Five Nights at Freddy's? Bom pessoal, cada FNAF tem seus motivos para as animatronics atacarem. Vamos focar aqui no FNAF 1 e 2 no vídeo de hoje. FNAF 1, por exemplo, eles atacam o Michael, pois pensam que ele é o William Afton, o cara que matou as crianças que tem a alma dentro dos animatronics. Isso é meio que impulsionado pelo fato do Michael ser filho do William. Uma galera teoriza que eles pensam que ele é o William. E também, as roupas de guardas são bem similares às do William da época, sendo roxas também. E de acordo com o livro Silver Eyes, lembrando que livro e jogo são duas cânones diferentes, os animatronics tem medo de adultos em geral pelo trauma. Mas a explicação até que encaixa bem nos jogos, né? Pois animatronics tentaram matar Phonigai e outros, mas não tem conexão com o William. Já os Toy Animatronics do FNAF 2 eram originalmente robôs com detecção facial e databases de criminosos só atacavam bandidos, mas foram aparentemente sabotados para atacarem a todos. Entretanto, tem uma chance bem pequena de também serem possuídos pelas crianças do minigame Save Them. Já que FNAF 2 é antes do 1, né? Os Weavers serviram para serem remontados e virarem os de FNAF 1. Se inscreva para mais curiosidades. Se tiver muito like e viu, vai ter parte 2, tá?